E agora vamos falar da investigação sobre a morte de Felipe Lourenço na pedreira Paulo Leminski, aqui em Curitiba. Você se lembra desse caso? Foi logo após um show na cidade, o jovem despencou aí dentro do lago. Quem tem mais informações é o nosso repórter, o Erick Motta, que está acompanhando as investigações. Erick, boa noite pra você. A polícia concluiu o inquérito e descartou a possibilidade de homicídio e também de suicídio, não é? Exatamente, Simone. Muito boa noite. A polícia afirma que não há a possibilidade de ter acontecido ali um homicídio ou sequer um suicídio. Pelo menos é isso que aponta o inquérito que foi concluído agora. O jovem morreu em agosto deste ano, quando participava de uma festa na pedreira Paulo Leminski. Ele teria caído ali de uma altura de 14 metros, caído no lago, foi resgatado com vida, encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A polícia afirma que não há nenhuma participação de nenhuma outra pessoa nesta morte. Ela também afirma nesse inquérito que os exames toxicológicos apontaram que o jovem teria consumido bebidas alcoólicas. Mas a defesa da família do Felipe afirma o seguinte, que na verdade o inquérito teria sido inconclusivo e que espera que o Ministério Público determine novas diligências. Simone Escola